Olá galera, estamos aqui no sítio aqui, vou mostrar aqui esses gatos que estão aqui, isso aí é gato de casa, não é do nada, é o costume, a gente mora no sítio, a gente tem sítio aqui, minha mãe mora aqui e as pessoas vão se mudando e saem de casa, aí os gatos vão se reproduzindo, olha o que é que as pessoas fazem aqui, vem aqui, dê um zoom aqui, por favor. Aqui tem a média de uns 5, 6 gatos aí que a minha mãe está alimentando aí, você não pode deixar uma comida aqui, as portas tem que ser fechadas toda hora, porque senão eles invadem e comem, tá certo, é a lei da sobrevivência, mas a minha indignação maior de todos, galera, é quando você, galera, minha indignação maior de todos, isso é um recado do canal Antônio Henrique Amorim, o canal é feito pra isso, pra mostrar a maldade de humano como é que ela é, o cara quer criar um bicho, o cara não imagina que o bicho cresce, o bicho vai ser pequeno todo o tempo, muito pelo contrário, quem é pequeno cresce, e muito pelo contrário, o ciclo é de se reproduzir, a não ser que você faça castração ou faça o uso de medicação veterinária, acompanhado pelo professor veterinário. Aí saiu, o governo gasta uma nota com isso aí, pra fazer medicação pra antirraiva, essas coisas assim, e outras doenças a mais, que passa por rebanho aí, através de uma irresponsabilidade dessa, pela conduta humana desse tipo aí, ó. E aí tá cheio aí, por todo canto, eu venho do serviço às vezes, eu vejo outras pessoas, colega meu, alimentando os animais aí, abadunado aí em bicho de picho, quando às vezes não vinha acontecer um acidente de matar um animal desse, o animal vinha perder a vida, não por não ter o conhecimento que ali é perigoso, uma coisa dessa natureza, só é modo da busca da lei de sobrevivência. falando dessa quantidade de gato, de casa aí, ó, abadunado aí, ó, joga ela de qualquer jeito, passando aí a sua fuma aí pela lei de sobrevivência, tem que invadir as casas dos outros aí, então isso aí eu deixo meu recado do canal Antônio Henrique Amorim, quando você quiser criar um bicho, você tenha condições, tenha noção do que você quer, então aí mais uma família de gato aí, ó, você vê que aí só tem três, tem mais uns dois a moitada aí nos mata, gostou desse vídeo aí, família de gato abadunado aí, se inscreva no canal, dá o like e faça seus comentários, comente com seus colegas aí nos grupos, valeu, obrigado.